E pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos! E aí, Sara, tudo bem? Tudo bem! É, bom, vamos lá. O que nós vamos fazer hoje, Sara? Hoje é escrita a parte 1 da página 70. Muito bem, então vamos lá. A Sara vai estar lendo as frases pra gente, dando a tradução e eu vou estar escrevendo no caderno. Prepare sua folha aí, se você não preparou ainda. Vamos lá, precisa uma borracha, enfim. E vamos lá. Esse é meio rapidinho aqui, mas você tem o recurso da pausa aí, né? Pra você dar sua pausa e escrever no seu tempo aí. Frase 1, Sara, lê pra gente, por favor. Hito-ga-ta-tsu. O que seria isso, Hito-ga-ta-tsu? É a pessoa levanta. Levanta, muito bem. Muito bem. Hito, como é que é o candi de Hito? O candi que a gente já aprendeu, né? Esse aqui, ó. Pra esquerda, pequenininho aqui. Esse é o Hito. Pessoa. Hito-ga. Né? Que ele é o sujeito da frase. Esse ga aqui tá falando que é o sujeito da frase. De quem que você tá falando? Hito-ga. E agora o candi que a gente tá aprendendo que é o tatsu, que é ficar de pé. Faz essa sequência de traços aqui. Faz aqui. E o de baixo aqui. Esse aqui, ele tem a leitura TÁ. E aí, é só fazer o tatsu aqui, ó. Tatsu. É o verbo ficar de pé. Ou levantar. Beleza? Deixa eu abrir o caderno aqui pra ficar melhor pra escrever aqui. Frase 2. Vamos para a frase 2. Pode ler, Sara? Kiritsuru. Kiritsuru. O que seria esse kiritsuru, Sara? É levantar. Levantar, ficar de pé, né? É um jeito mais educado, né? Na escola usa bastante. Quando você... Por exemplo, na igreja usa bastante também. Vamos ficar de pé. E aí, fala... Kiritsushi. Kiritsushi. Tekudasai. Bom. O Ki aqui, a gente não tem o candi ainda. Vai ser em Hiragana mesmo. E o ritsu é o tadutatsu. Que ele é o ficar de pé, né? Aqui a leitura dele é... Ritsu. Kiritsusuru. Kiritsusuru. Frase 3. Kiritsusuru. Ficar de pé. Frase 3. Vamos lá. Terebi ou Miro. Terebi ou Miro. Terebi é televisão. Miro é... Olhar. Olhar ou... Ver. Ver. Nesse caso aqui, quando a gente fala Terebi ou Miro, seria assistir televisão, né? A gente traduz como assistir em português. Mas é o ver televisão. Tá bom? Então, vamos lá. Terebi. Terebi vem de televisão, né? Então, é do inglês. É uma palavra que a gente escreve em Katacaná. Palavras estrangeiras são escritas em Katacaná. 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 Tere... E o Bi. Terebi. O. Porque é o objeto de quem está vendo, né? O sujeito que está vendo está oculto nessa frase, né? Terebi ou. E agora, o Miro. Que é o Kandi que a gente está aprendendo. Faz o Mi aqui de olho. Lembra? O Kandi de olho. A gente aprendeu já lá pra trás, né? Aí, ele tem as perninhas aqui, né? Que simbolizam a pessoa. Ele tem... Esse aqui, ele tem a leitura Mi. E você precisa do U aqui. Transformar ele no verbo. Miro. Terebi ou. Miro. Frase 4. Vamos ver o que a gente tem na frase 4. Terebi ou Miro seria ver televisão, né? Vamos ver a frase 4 agora. Agora, o verbo aqui, ele está flexionado. Virou outro verbo, tá? Apesar de ser o mesmo Kandi. Vamos lá, Sara? O. 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 o mi ga agora o mi eru é o k com td virar h é o mi de novo aqui o olho e aqui que representa uma pessoa né mi e e preciso do ru aqui mieru o mi ga mieru conseguir ver o mar ou pode ser também o mar é visto é vamos lá frase 5 dê pra gente a frase 5 sarah kenkaku ni iku kenkaku kenkaku é aquela visita que a gente faz numa fábrica por exemplo mas com o intuito de estudar né as crianças da escola eles fazem muito isso né é ver e estudar é os dois kandis aqui é o miro e o manabu né é ver pra estudar depois a sarah disse que tem perguntas e respostas né vocês tem que responder coisas que foram explicadas pra vocês né kenkaku ni iku é ir em uma visita de estudos né vamos escrever aqui o kenkaku é o mesmo kandidi miro só que agora ele vai ter a leitura ken kenkaku é o mi do miro aqui só que agora a leitura dele aqui é ken e agora o gaku de gaku tu wa e o ko do kodomo aqui kenkaku ni que é de direção toda vez que você vai pra algum lugar você coloca a partícula ni e agora o i e agora o i eu vou colocar ku aqui embaixo tá economizar um espaço aqui iku só pra economizar um espaço aqui que a gente começa a frase agora aqui em cima é já inteira aqui né kenkaku ni iku é essa visita né ir fazer essa visita de estudos frase 6 vamos ver o que que a gente tem na frase 6 itiniti yasumo o que que seria isso sarah itiniti yasumo ficar de folga um dia muito bem folgar um dia né ficar de folga um dia itiniti um dia yasumo descansar né ou folgar igual um dia itiniti 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 opa sei que estou escrevendo niti aqui iti que é um niti dia yasumo como é que é o yasumo é uma pessoa do lado da árvore tá na sombra da árvore Beleza? Ficar de folga um dia Frase sete É a última frase já, né? É o outro jeito Que a gente fala dia de folga Como é que é? Kyujutsu ni Naru Kyujutsu ni Naru Kyujutsu é o dia de folga Kyujutsu ni Naru É virar o dia de folga Isso mesmo, será dia de folga Virar dia de folga Na fábrica, às vezes, a gente vai trabalhar Tipo, no sábado Sábado pra gente é dia de folga Só que daí a gente vai trabalhar Daí fala Kyujutsu Shukin Kyujutsu Shukin Shukin é ir trabalhar Kyujutsu, dia de folga Então, dia de folga, que vai trabalhar Kyujutsu Shukin Então, vamos lá Kyujutsu é o Yasumo aqui, ó Hitô e a árvore Só que agora você tem a leitura Kyujutsu é o dia, que é o nichi Só que agora tem a leitura Kyujutsu Kyujutsu Tchau, pessoal, Sara Tchau, pessoal Tchau Otsukai-sama Otsukai-sama des Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau